É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Educandos Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval É, meus amigos, é clima de carnaval aqui na TV em Tempo O carnaval é uma das maiores festas que o brasileiro mais gosta, não é mesmo? No entanto, infelizmente, ainda acontece em casos de violência, principalmente contra as mulheres Por isso, para aproveitar a brincadeira com segurança no carnaval, sempre que vira uma situação de violência ou assédio Denunciem, mesmo que o ocorrido não seja com você Não hesite em chamar um policial E lembre-se, não é não Valdir, é contigo, meu amigo? É isso mesmo, Luiz E agora eu quero mandar dois abraços Primeiramente para o meu amigo Belfort Goldistar Bom dia, Valdibala Estamos sintonizados no The Best Quebra tudo, Valdir Valeu, meu amigo, forte abraço Outro abraço para o Raimundo Wolverine Bom dia, Valdir Um abraço a todos lá de Açailândia, Maranhão, meu amigo Então preste atenção nessa história, minha gente Um homem de 22 anos foi preso em flagrante depois de assediar o motorista de aplicativo Em um vídeo, ele ainda pede desculpas sobre o que aconteceu Mas a Bárbara Mitoso vai contar com mais detalhes para a gente essa história Esse caso aconteceu na noite de quarta-feira Quando um motorista de transporte por aplicativo aceitou uma corrida E começou a receber umas mensagens desse passageiro Só que nessas mensagens havia um conteúdo impróprio Ele recebeu, inclusive, propostas de que durante a viagem ele recebesse sexo oral Mesmo achando estranho toda essa informação, todas essas mensagens Ele aceitou a corrida, foi pegar esse passageiro que tinha o destino, o bairro Nova Cidade Só que no meio do caminho, realmente, ele viu que era verdade Tudo aquilo que o homem estava mandando pelas mensagens Esse homem de 22 anos, inclusive, teve a identidade preservada Então, ao invés de levar o homem até o destino dele Ele simplesmente levou até o 15º, a 15ª Cicom, na verdade E quando chegou lá, esse homem ainda gravou um vídeo pedindo desculpa Falando que não era bem assim, mas aí já tinha sido tarde demais Ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia Volto com você Obrigado, Bárbara Meu amigo, tem que respeitar, o cara está trabalhando, o cara é passageiro, seja quem for, tem que respeitar Essas histórias eu só lembro do meu amigo Danielzinho Bisouro, não é Bisouro não, meu amigo Danielzinho Luiz, realmente, fez a parte dele, encaminhou a delegacia Vamos esperar aí que a polícia dê continuidade ao processo do boletim de ocorrência Investiga, se tiver que mandar para a justiça, mande Mas o certo é que isso não pode estar acontecendo O cara está trabalhando, temos que respeitar, sim Com certeza, Maldi E olha só, meu povo, 10h55 E em Santa Isabel do Rio Negro, uma operação entre as polícias militar e civil Prendeu três homens foragidos do presídio aqui de Manaus Jackson Salvaterra, o homem das caixoeiras, tem os detalhes aqui na tela do Namira A operação regresso realizada pelas polícias civil e militar em Santa Isabel do Rio Negro Resultou na prisão de três foragidos do sistema prisional de Manaus Segundo informações do delegado Aldinei de Brito Os homens presos estavam praticando crimes de tráfico de drogas Tentativa de homicídio, roubo e corrupção de menores Espero que com essas prisões de hoje Fique um recado para a marginalidade Que a polícia está atenta E que fique um recado também para a população Que pode continuar confiando no Estado Nas instituições que a polícia civil, polícia militar Está preparada para dar uma resposta Para tirar de circulação essas pessoas Que insistem em praticar delitos e roubar a paz da população Nesse momento em que a gente ouve falar muito das guerras de facções Durante a operação, um dos presos confessou que teria arrombado o Fórum de Justiça dias atrás Onde procurava por armas e drogas Mas o delegado informou que foi levado apenas um pendrive do local Os três homens estão presos na delegacia de polícia do município à disposição da justiça Eu volto com você aí no estúdio Muito obrigado, Leote, por antecipar a volta para o estúdio Eu estava aqui limpando o lábio aqui, ó Fazendo isso aqui, ó Aí ele puxou para cá Mas olha só, Ricardinho, uma salva de palmas Cinco segundos de palmas Para a nossa polícia civil e militar lá do município de Santo Isabel do Rio Negro Vai lá Fechou? Muito boa essa operação Muito importante, né? Até para a gente perceber que a polícia está no interior do estado E não tem vez para a bandidagem, meu amigo Não tem vez para a bandidagem E olha só, deixa eu dizer uma coisa para você Antes de finalizar o programa Preciso dizer para você que amanhã Nós vamos trazer uma matéria onde um homem espancou a própria mãe Porque ela não quis dar dinheiro para ele Sabe para quê? Para comprar drogas Isso você confere amanhã Amanhã é amanhã sexta, né, rapaz? Eu estou fora do tempo Eu estou pensando que hoje era sexta Dá certo, então amanhã você vai conferir essa matéria também Tem uma entrevista também com o delegado adjunto da Receita Federal Para falar sobre as apreensões feitas em parceria com a Polícia Civil Tudo isso só onde? Aqui na tela Dona Mira Amanhã, sexta-feira Último programa da semana Com o pé já no Carnaval Vem para cá, corta para Deus, Leote Vem cá comigo, olha só Estou aqui com o meu amigo Paulo de Rocha Tem algum abraço especial? Tenho, tenho, tenho Sim, Luiz Na verdade, temos, né, Luiz? Temos vários abraços Mas como o tempo é curto É verdade Eu vou mandar o último abraço para o meu amigo Sapão O bola de fogo que mora aqui no Beco do Macedo Ele odeia cerveja, ele odeia cachaça, Luiz Desde que ela esteja longe dele Elas estão do pertinho, ele é apaixonado pela maldita Então, Sapão, meu abraço, meu amigo aí, felicidade Tá certo, então quero mandar um abraço a todos os nossos telespectadores Que nos acompanharam pelo Facebook E também aqui pelo canal 10.1 Muito obrigado pela sua audiência Que Deus abençoe E se assim permitir Amanhã estaremos de volta Fique tranquilo, não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira E ande pela Coalition do COVID-19 E aí E aí E aí E aí